Pode olhar? Pode. Pode. Olha aqui pro pai. Aqui, ó. O Adam, que cor que você vai pintar a abelha? Yellow. Yellow! Muito bem. A mamãe vai abrir pra você. O Biii! Biii! Muito bem! Qual cor que o Adam vai pintar agora? Biii! Biii! Muito bem! A mãe vai abrir pra você. A tampa é Yellow, Biii? Não, a tampa é Yellow. 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 Vamos pintar agora, ó. É Yellow. Isso. A tampa é Yellow. A tampa é Yellow. Isso. Amor é 0i? É濁! Amor é. Amor. Que cor que o Adam vai pintar agora? Red. Red. Não, tem que falar certo pro vídeo. Red. Mostra aqui pro pai e fala. Red. Red. Essa vai sair andando? Ai que linda, vamos pintar então. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Que cor que você vai pintar o lobo? Black, muito bem, pode pintar. Black, muito bem, pode pintar. Black, muito bem, pode pintar. E eu vou... Cadê? Cadê eu? Andar para deixar eu ver. O que cor que você vai pintar esse? Isso! É o Beetle! E o Beetle. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Olha, 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 olha Tchau, tchau.